Oi meus amores, como vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Voltei aqui pra um vídeo e cronograma capilar, gente. Resolvi fazer com vocês o cronograma capilar pra ver como o meu cabelo vai sair e tal. E vou tentar trazer uma vez na semana esse tipo de vídeo. O que eu tô usando, como que eu tô fazendo, o que que tá mudando no cabelo. Olha, ele está aqui completamente oleoso. Vou lavar hoje o cabelo, ó. Apesar que não parece, né, gente? Que tá tão oleoso. Ultimamente meu cabelo tá ficando sujo e ele não tá com aspecto de sujo. Não sei nem o que que eu tô fazendo, viu? Mas é, ó, vou lavar hoje. Então eu decidi gravar com vocês o que que eu vou usar, o que que eu vou fazer antes da lavagem do cabelo, tá bom? Até pra ajudar vocês. Meu cabelo aqui me quero ir tratado com progressivo. Vocês sabem que eu uso progressivo no cabelo, então ele não é aquele cabelo totalmente liso, né? Ele tem aquele escacho dele. E hoje a gente vai lavar e eu vou lavar com vocês e mostrar tudo pra vocês o que eu tô usando. Bom, gente, por que que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu estou tomando umas cápsulas, que vai ter vídeo pra vocês logo depois desse vídeo. Vai sair a resenha dessas cápsulas, o que que eu tô achando. Tem um dia já que eu tô tomando ela e eu posso dizer pra vocês que eu já comecei a ver resultado aí essa coisa que já tá me deixando muito feliz, gente. Porque eu estava com uma falha muito grande no cabelo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Mais ou menos aqui a falha, ó. Eu não sei se ainda tá. Se já preencheu bastante. Bom, não sei se deu pra ver, mas é por conta disso que eu comecei a tomar vitamina. Eu não sei o que que aconteceu com essa falha, como eu falei no vídeo anterior de uma resenha que eu coloquei. E é mais por conta disso que eu estou fazendo esse cronograma capilar. Porque eu estou tomando as cápsulas de vitamina e eu quero testar aí durante esses dois meses tomando pra ver o que que vai acontecer, o que que vai mudar e tal. Já comecei a ver uma diferença, tanto na pele como no cabelo. Tá? E eu vou falando pra vocês. Eu já fiz um vídeo de cronograma capilar. É a primeira vez que eu estou fazendo. E bora começar, gente. Vamos ver. Eu vou falar tudo pra vocês o que que eu estou fazendo e o que que eu não estou. Ó. Hoje é dia de lavar cabelo. Eu lavei meu cabelo no sábado. Hoje é terça-feira. Então eu vou lavar hoje. Eu fiquei dois dias sem lavar, né? Porque domingo, segunda e terça eu tô lavando. Ele não tá com aspecto de cabelo sujo. Porém, já tá começando a raiz, né? Vai ficando cada vez mais oleosa. Gente, isso aqui é cabelo sujo. Você bota e fica, né? Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora antes de começar o nosso cronograma. E com ele sujo mesmo, eu já vou fazer algumas coisas pra poder ajudar aqui no crescimento e nesse projeto aqui, Rapunzel. Vou começar por esse tônico aqui, que é um tônico que eu gosto de usar. Esse tônico, ele tem ácido hialurônico. Por isso que eu gosto dele, gente. Porque ele, além de auxiliar no combate à queda e à quebra, ele tem o ácido hialurônico e a cafeína. Trata a raiz e os fios e preenche. E tem o preenchimento capilar e é super hidratante. E o cheiro também é maravilhoso. Então, começo por aqui, ó. Vou aplicando aqui no meio. E vou massageando todo o couro cabeludo por onde eu coloquei esse tônico. É muito importante massagear porque assim penetra nos fios, né? E ajuda aqui a raiz capilar também a crescer, né, gente? A circulação, né? Ajuda em tudo isso. Então, venho aqui, ó. Divido de novo. Vou passando. Aqui também, ó. Essa parte aqui também tá com uma falhinha. Então, essa parte aqui também eu tô bem de olho. É pastônico, né? Cundo bastante. Ó, vai passando, gente. Vai passando. Mais na raiz. Aí, essa parte aqui que eu já coloquei, eu já vou massageando aqui pra poder manter a circulação. Agora, a gente vai aqui pro outro lado. Vamos dividir o cabelo. Eu gosto de fazer assim, gente. Vai depender de cada pessoa que faz. Esse é o jeito que eu gosto de passar o tônico. E aí, vai depender de cada pessoa. Não sei quantas aplicações dá. E eu também não sei se é tom... É marca da gota dourada, né, gente? Então, assim, não sei se é fácil de achar. Mas eu comprei esse tônico aqui na farmácia. Essa é a segunda vez que eu tô usando. E confesso pra vocês que eu tô gostando dele. Ele é muito bom, gente. Agora, eu venho aqui, ó, com todo o cabelo. Vou massageando assim, ó. Com as pontas dos dedos, tá, gente? Não, nunca com a unha. Porque uma que vai arranhar o seu couro cabeludo. E outra que vai inflamar também. Porque acaba fazendo ferido no cabelo. E acaba aí atraindo bactérias, né, gente? Tipo, couro cabeludo, né? Então, é muito importante quando a gente for fazer isso. Lavar, esfregar com shampoo. A gente sempre usa as pontas do dedo. Tônico aplicado, massageado. Deixo ele agindo aqui por duas horinhas. Que é o que a marca pede. Agora, eu vou fazer o seguinte. Comprimento, eu vou vir aqui com uma máscara aí que você tenha. Pode ser da Scala, porque eu tô usando a Scala. Pode ser aí um condicionador também. Venho aqui, ó. Vou pegar esse aqui, que é plástica dos fios. Que acabou o shampoo. E aí, ficou só o condicionador. Não tem muito. Vou pegar ele. Vou passar no comprimento do cabelo. Pra deixar agir. Porque isso vai ajudar a proteger o cabelo do shampoo também. Eu venho aqui, ó. E passo somente aqui do comprimento até as pontas do cabelo. Envelopo bastante o cabelo, gente. E aí, eu vou deixar agir igual o tônico, né? Quando eu for tirar o tônico, eu tiro o... Esse condicionador do cabelo. Então, eu coloco aqui, ó. E deixo aqui agindo. Fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Cabelo envelopado aqui, ó. Já passei aqui o creme. Ó. Deixar agir aqui junto com o tônico. Não passe nada aqui. Somente daqui pra baixo. É muito importante passar apenas no comprimento. Nunca passar creme na raiz, gente. Porque isso acaba entupindo a raiz do cabelo. E aí, faz com que o cabelo não cresça. O cabelo vai ficando cada vez mais oleoso. E muita gente não entende por causa disso, gente. Mas é muito creme aqui, sabe? No couro cabeludo. Então, é sempre bom colocar o comprimento pra baixo. Bom. Vou deixar agindo aqui. E aí, depois a gente vai continuar agora na processo do shampoo. Vou ficar aqui duas horinhas. Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, tô aqui no banheiro. Já se passou as duas horas já. O produto com cabelo até secou já aqui, ó. Como vocês podem ver. E agora eu vou lavar o cabelo com esse shampoo aqui da Bonoji. Que é shampoo química sem drama. Tem sete horas poderosas. Já fiz a receita aí pra vocês desse produto. Vou deixar aqui em cima do card, assim, tá? E eu vou lavar com ele. E aí a gente já vai partir pra hidratação. Que eu vou mostrar pra vocês. Volto aqui pro meu cantinho. Agora eu vou tirar essa toalha, gente. Pra gente pentear o cabelo. E... Então eu vou abagar se fica. Dividir aqui no meio. Vou pentear aqui. Eu gosto muito de utilizar essa escova aqui pra pentear o cabelo. Essa aqui eu acho que é da Rica, se não me engano. E eu sempre começo nas pontinhas e vou subindo. É muito importante, gente, você começar pelas pontas do cabelo. Porque assim não quebra o cabelo, sabe? Porque se você chega direto daqui pra baixo e vai descendo. Você vai quebrando todo o cabelo. Então eu vou começando a pentear das pontas. E aí eu vou subindo. E aí eu vou pentear. Vamos lá. 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 Vamos lá.